Ciclone poderá atingir a Índia e Bangladesh. A passagem do ciclone Anpan, na Índia e Bangladesh, no dia 21 de maio de 2020, deixará, ao menos 90 mortos e centenas de vilas costeiras inundadas, diz Juscelino Luz. A tempestade será a mais forte a atingir as regiões em mais de uma década. E Juscelino alerta, isso vai aumentar, enquanto no Brasil, uma briga para derrubar presidente, desvios de verbas do coronavírus, indícios de aumento de quantidade de vítimas, propositadamente, se continuar dessa forma, em um futuro próximo, ninguém vai conseguir governar nada, o clima está se revoltando, e cada vez mais forte. A maioria das mortes serão registradas devido a queda de árvores por causa do forte vento e a maré de aproximadamente 5 metros. O fenômeno causará a destruição de milhares de casas, a evacuação de mais de 3 milhões de pessoas, além de provocar a perda de colheitas. Lembre-se, nesse alerta, o Brasil, também enfrentará problemas atípicos no futuro próximo. Em torno de 80, pessoas poderão morrer, incluindo 15 em Calcutá. Juscelino Luz, enviou cartas de alerta para autoridades de Bengala Ocidental, estado no leste da Índia. Em Bangladesh, teremos mais de 20, pessoas que possivelmente perderão a vida no país durante a tempestade. Podendo ser maior ainda, que Deus abençoe a todos. Mário Ronco Filho, jornalista. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e em seguida clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.